Abertura Todo mundo Eu sou um homem muito educado, eu diria mesmo formal, eu não gosto sequer de ouvir palavrões em público Tem problemas Da segunda vez que fomos pra cama, ele fracassou Aí eu fiquei realmente preocupada Sexuais Com amor os opostos se atrasam Imagina se os homens altos casassem com as mulheres altas Os filhos não passariam nas portas Se você não tem Eu tive uma ideia Que tal se a gente se encontrasse no escuro? Você não é o único Que remédio é esse? Mentiroso Isso é psicológico Vai que eu tomo, eu minto e eu brocho Swing, Sueli, não sei, eu acho que é um pouco demais Mas por que Arnaldo? Deixa de timidez Dirigido por Domingos de Oliveira Precisamos sim Ter experiências mais fortes E quem sabe sim Termos relações com outro casal Só de ouvir você falar Eu já me excitei, Marina Cláudia Abreu Oran Figueiredo Paloma Riani Ricardo Kozowski Pedro Cardoso E Priscila Rosenbaum Olha aqui meu marido anterior Não, eu não quero isso aqui Ele dava duas sem tirar Sem tirar da onde? Todo mundo tem problemas sexuais Breve nos cinemas Tchau 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 Tchau